Seja bem-vindo ao meu canal de criação de projetos web. Eu me chamo Marcos Bertoletti, trabalho desde 2012 na área. Mais de 500 aulas no YouTube, mais de 30 cursos publicados e mais de 15 mil alunos formados. Tenho esse treinamento completo com preço acessível para você, link na descrição. Então é isso, se inscreva no canal e vamos começar nossa aula. Então vamos dar sequência. Agora que nós temos produtos cadastrados, categorias, subcategoria, variação de cor, vou te ensinar a criar um cupom de desconto. Por que criar um cupom de desconto? Para que serve um cupom? Cupom serve para você dar um desconto para o usuário e isso aumenta as vendas do seu produto. Detalhe importante, use o cupom, aqui em cima por exemplo, você ganhou um cupom de desconto. Depois a gente deixa esse texto preto e o nome, cupom01. Então na pop-up também você pode criar uma arte falando você ganhou um cupom e desconduzi, dois pontos, o nome do cupom. Então vamos lá. O cupom vai ficar aqui dentro de marketing. Então clica em marketing, tem cupons, promoções e aplicativos. Então aqui em cupom, não temos nenhum cupom ainda, você vai clicar em criar o novo cupom. Código, este é o código que o seu cliente deverá inserir. Então cupom 01, coloque um nome fácil, um nome que faça sentido, tá bom? Ou 10%, algo assim, algo curto. Não vai fazer isso aqui, cupom, desconto, é muita coisa. Então cupom, melhor ainda, cupom 10%, vai ser o nome dele. Então isso aqui é o nome, porcentagem, desconto, valor fixo ou frete grátis. Então esse cupom ele pode dar um valor fixo, por exemplo, eu quero dar 10 reais de desconto. Aí eu coloco aqui, então valor fixo. Eu quero dar uma porcentagem, então seria 10%. Ah, eu quero dar um cupom de frete grátis, ok? Você escolhe o tipo do cupom. Vou fazer aqui um cupom de porcentagem, cupom 10%, ou cupom frete grátis se fosse, tá bom? Então eu vou clicar em criar cupom. Pronto, cupom ele é ilimitado e ele está ativo. Como é que eu faço para utilizar? Eu tenho que copiar o nome dele aqui, ó. Esse aqui é o código. Então eu venho aqui, por exemplo, em um produto. Quero comprar esse produto. Vou lá, adiciono esse produto ao meu carrinho. Ver carrinho, ok? Então vamos lá. Finalizar compra. Vamos ver aqui onde a gente vai adicionar o cupom. Então eu tenho todos esses produtos. Se eu quiser, por exemplo, remover um produto, eu volto a tela, vou no meu carrinho e excluo. Então isso aqui, ó, é a tela de compra. E tem aqui, ó, possui um cupom, você vai clicar e vai colar o cupom. Então o nome do cupom é esse aqui. Note que está aqui o preço, ó. Tá? Que está um preço bem legal, né? Bem caro. Vamos clicar. Pronto, ó. Ele já tirou 10% de 155 mil reais. É isso, né? Ficou isso aqui. Na verdade ele deu 150 reais de desconto de 1.500. Aqui tem números errados ali, porque ficou um número gigantão. Pronto. Então o cupom funciona assim. Então o cupom, você pode dar um cupom de frete grátis. Porcentagem é um valor fixo, tá bom? Então aqui os preços dos meus... Produtos são preços simbólicos, simbólicos não, né? Preços errados. Então dois produtos deu 5 mil reais. Aqui deu um valor imenso, tá? Por isso que deu um valor gigante aqui. Mas a loja é inteligente, ela vai calcular tudo. Então aqui seria mesmo para a pessoa comprar. O usuário vai preencher todos os dados, vai clicar em continuar e vai preencher até finalizar a compra. Tá bom? Então o cupom de desconto serve para isso. Para dar um desconto, seja em porcentagem, seja um cupom de frete grátis ou cupom de preço fixo. Tipo 20 reais de desconto na primeira compra. Perfeito? Então aqui todos... Aqui ficam todos os cupons que você criar, tá bom? Aqui temos promoções também. Vamos ver o que tem aqui. Ofereça dois produtos por um, três produtos por dois. Então você pode criar também aqui uma promoção. Exemplo. Compre 3, leve 2 não, né? Fica uma propaganda enganosa. Compre 3, leve 4, por exemplo. Aí você escolhe aqui. Desconto por quantidade, leve x, pague x. Seria legal, leve 4, pague 3. Olha que legal. Leve 4, pague 2. Leve 3, pague 2. Então fica bem interessante aqui. Só que isso aqui... Só vai funcionar quando você assinar um plano, né? Veja que esse aqui, ó... Ele deixa... Tipo de desconto. Todos os produtos. Um ou mais produtos. Uma ou mais categoria. Limitar a utilização por data. Então tem até isso aqui, ó. Tem a data. Bem legal, tá? Então você vai criar aqui uma regrinha, por exemplo. Nome. Compre 2, pague 1, por exemplo. Aí você escolhe e cria e vai vincular um produto aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais tem? Leve x, pague x. Desconto por quantidade. Desconto no carrinho de compras. Olha que legal. Tá? Então tem várias opções pra você poder utilizar. Aqui é o dono da loja, né? A pessoa que é o dono da loja, que sabe o preço do produto. Que sabe o que pode fazer, por exemplo. Se eu vender dois celulares e dar um de brinde, a pessoa paga dois e leva três, é um prejuízo. Então tem que fazer isso aqui com calma pra você poder entender e fazer certinho essa estratégia pra usar na sua loja. Perfeito? Aqui aplicativos são outras coisas, né? Mais funcionalidades, ó. Criador de promoção, brinde de carrinho. Ok? São ferramentas aí que você pode adicionar. São plugins, aplicativos, né? Que você pode adicionar pra ter mais recursos na sua loja. Por exemplo, um chat e tudo mais. Ok? Você clica em ver detalhes e dá uma olhadinha. Então é isso. Nessa aula você entrou aqui na parte de marketing da loja. Aprendeu a criar um cupom, viu sobre a promoção. Você pode criar uma também, testa várias promoções pra você ver como fica na loja. E você pode fazer a que você desejar. Tá bom? Então é isso. Nossa loja já tem um cupom de desconto ativado também. Agora eu te vejo na próxima videoaula. E aí Tchau. Tchau.